Fala galera, Gilberto das Vanara, como é que vocês estão? Espero já tudo bem com vocês, trazendo mais um vídeo aqui ó, controle IPH PG978 para Android, PC e PS3, mais um controle aí do Kit Gamer que o Junião enviou aqui pra gente, confere aqui já tem o vídeo completo, testando aqui o cabo, testando também o cooler, testando também o Gamepad Automex, que eu não botava fé e é muito top, e agora galera, se inscreve aí, deixa aquele like, agradecimentos aí pra todos os membros do canal, que vem fortalecendo, isso ajuda muito, se você quiser ajudar a se tornar membro aí, a partir de 2 reais você pode se tornar membro e tá ajudando a gente, bora conferir o vídeo. Então vamos lá meus camaradas, estamos aqui com mais um Gamepad IPH, presente do nosso amigo Junião do canal, Junião Panda, que é especializado no mapeador Panda em Gamepads e outros mapeadores. galera, ele me forneceu esse Gamepad aqui, ele é o 978 ó, vamos ver aqui, ele é compatível com Android, iOS, Windows, Playstation 3, eu vou testar aqui somente no Android, no Windows e no Playstation 3, porque eu não tenho o iOS, mas vamos dar uma olhadinha. galera, o que é muito importante aqui, antes da gente ver o controle, é aqui o manual galera, por quê? Por mais que seja parecido os Gamepad, às vezes muda o modo como você vai conectar. aqui por exemplo, para usar no Android, ele ensina aqui direitinho, a gente vai ver já já como funciona, aqui no console e no PC, pelo visto somente com o cabo né, não sei se ele funciona sem o cabo ali via Bluetooth, aqui as maneiras de conectar isso que é muito importante, e aqui o que vem no Gamepad aqui dentro da caixa, que é o que o Junião mandou aqui pra gente, veio com o manual, veio com o suporte, veio com o cabo, veio completinho galera, lembrando que faz parte do Kit Gamer, que ele mandou, se você não viu, dá uma olhada o link na descrição de tudo que ele mandou, e em breve vai ter o próximo vídeo aí de mais um Gamepad da Ipega, então vamos falar desse daqui galera, antes dos testes, vamos dar uma olhada ó, um visual que lembra um pouco do Xbox, as cores aqui né, botão tradicional da Ipega no meio, com quatro LEDs aqui ao redor, Start, Select, a cruzinha aqui é bacana, os analógicos aqui bem tranquilo, o controle é leve galera, um acabamento bem simples aí, ó, o gatilho aqui gostei, é bem firme aqui ó, se for daqueles progressivo, bem bacana, então é isso aí ó galera, esse aqui ó, aí ele tem esse acessório pra você colocar aí no seu Gamepad, aí no seu Gamepad, aí no seu celular, eu vou ver direitinho como é que coloca aqui, vamos ver, já que veio o bagulho velho, voltei galera, pensei que eu tinha destruído né, mas ele desencaixou aqui, vamos ver como que é o sistema direitinho aqui, pra não causar problemas de novo, é assim bô, aí ó, agora sim galera, então vamos ao teste básico, lembrando galera, que o teste inicial aqui não quer representar a opinião final, porque precisa de muito uso pra gente dar uma opinião aí definitiva, mas vou fazer o teste básico pra ver se ele funciona, vamos conferir, galera, tô aqui no Playstation 3 ligado, diz que é só conectar o cabo segurando Start, que ele já vai reconhecer no videogame, ó, reconheceu, vamos mostrar a tela aqui ó, lembrando galera, que ele não tem o sensor de movimento, e nem vibração, mas vou colocar em algum jogo aqui pra fazer o teste aqui, pra ver se ele vai funcionar bem, só que ele funciona só com o cabo né galera, ó, ó galera, o primeiro teste aqui tá funcionando belezinha, jogo, jogo Might Night, funcionando todos os comandos, vamos ver outro jogo, lembrando que ó, botão Playstation aqui do meio funciona ó, galera, eu gosto de colocar o Max Payne pra testar, por quê? Porque o controle de Play 4 e de Play 5 funciona no Play 3 de forma limitada, mas no Max Payne e alguns jogos ele não reconhece o controle, ele fala que precisa colocar um controle original de Playstation 3 pra jogar, então esse aqui é um bom teste ó, funcionando muito bem aqui ó, no Max Payne todos os comandos, galera, pra finalizar o teste rápido aqui do Playstation 3, eu coloquei aqui ó, galera, acho que ele é progressivo viu ó, é mais ou menos ó, nossa, o gatilho dele é progressivo ó, pra quem gosta de corrida ó, acelerando tudo ó, acelerando só um pouco ó, ele não é preciso igual do console né, mas já dá pra brincar ó, é uma boa alternativa, então é isso aí galera, lembrando que esse é um teste básico, em breve vou trazer um teste somente no Playstation 3, com mais detalhe, vou jogar bastante aqui pra dar uma opinião mais apurada, então no Playstation 3 a gente viu que funciona com cabo de forma simples né, vamos ver no PC, galera, agora vamos fazer um teste aqui no PC, eu vou fazer via cabo, ele diz que basta apertar Start, e se você segurar o botão IP, que é o botão Home, você consegue alterar entre o modo X Input, que é o modo Xbox, e o modo P3 Input, que é o modo Playstation 3, e pra jogar no Bluetooth galera, você tem que ter um adaptador, ou um Bluetooth 4.0 no PC, eu não tenho, então acho que eu não vou conseguir fazer esse teste, mas o do cabo a gente vai ver agora, como que faz o teste, segundo manual aqui galera, basta segurar Start também, que nem no Playstation 3, e aí a gente vai conectar aqui o cabo no PC, vamos ver aqui ó, pronto, basta segurar 3 segundos, ele alterna entre a luz 2 e a 3, que é o X Input e o P3 Input, caso não funcione, você segura aqui, para funcionar, para trocar o modo, galera, nesse jogo de grafite, que eu costumo jogar aqui, e fazer meus testes, eu conectei, ele estava com a luz no 2 aqui, aceso, ele até funcionou alguns botões, mas não estava funcionando, eu precisei segurar o botão do meio, para mudar aqui para a luz 3, e agora ele está funcionando beleza, vamos ver outro teste aqui, galera, como eu não tenho um PC, que aguenta rodar muito o jogo, vim fazer o teste aqui no site, jam.gg, ele oferece vários games grátis, simuladores, ele já reconheceu o controle, em breve vou trazer os testes no X, em breve vou trazer os testes no X Cloud, então aqui no PC funcionando belezinha, bora partir para o Android agora né, então vamos lá galera, para finalizar, vamos fazer o teste aqui no Android, lembrando que ele não é compatível, com o mapeador Shotting Plus, como é que a gente vai fazer para conectar, galera, aqui é muito simples, vai segurar aqui o X, mais Home, ficou piscando, a gente vai no Bluetooth do telefone, desesperado, estava gritando o nome ainda, pareado, aí fica a luz número 1 acesa galera, X mais Home, essa é a conexão padrão, vou colocar um jogo aqui para a gente ver, o X, o Sanger Shings já reconheceu ó, funcionando todos os comandos, todos os controles, eu uso bastante em emulador, e esse é o jogo que estou jogando atualmente galera, então aqui ele está funcionando beleza, beleza em jogos compatível ele vai funcionar apertando x mais home e aqui eu tô no emulador de ps vita né psp quer dizer lembrando que o psp ele não tem o analógico direito já funcionou aqui no street fighter funcionando redondo vamos ver no jogo né o emulador de ps está funcionando e eu era para finalizar o teste aqui no android coloquei o diabo imortal funciona todos os botões reconhece como gamepad oficial mesmo eu já tenho o teste de outros gamepads aqui no canal testando nesse jogo e funcionou muito bem então galera esse é o teste básico como chegou agora o gamepad eu vou jogar bastante vou fazer vários testes para mim dar uma opinião mais apurada mas a princípio é um bom gamepad dependendo do valor do valor é uma boa opção dependendo para o que você precisa aí cara tá de bom tamanho dependendo do preço aí porque tem muita variedade aí no mercado olha se você quer jogar games que não são compatíveis com o gamepad talvez você tem que procurar outras opções porque tem outras opções da época que você já joga com o shot in plus né que é sem frescura colocou lá instalou configurou e joga agora esse aqui não tem compatibilidade aí tem que ir atrás de outros mapeadores mas no mais no play 3 funcionou muito bem vou trazer um teste mais apurado que eu quero testar aqui os os gatilhos opa os gatilhos aqui do do gamepad né aqui galera na hora que fui colocar lá soltou uma molinha não encaixei direito quase quebrei o brinquedo depois vou ajustar aqui porque ele tem uma travinha né para segurar aí na sua escolha no seu ajuste mas é isso aí galera para finalizar agradecer o junião aí me forneceu esse gamepad se tiver alguma dúvida aí galera deixa aí se tiver alguma dica também você que tem um desse dá uma sugestão aí para mim agradeço e fica ligado se inscreve para não perder nada aí que eu vou trazer muito teste teste exclusivo no xcloud teste exclusivo só no play 3 testando vários jogos e no pc eu tenho pouca opção porque não tem um pc que roda uns games né vou ter que ir para o xcloud e para o jam.gg mas é isso aí galera finalizando é uma boa opção em breve mais vídeos sobre esse não perde o próximo vídeo aí que é um controle top também é uma boa opção para você aí lembrando junião do canal junião panda dá uma passada lá galera o link está na descrição valeu até mais e aí